Como é difícil explicar Eu não consigo entender Incontrolável sentimento de amor Que dominou todo o meu ser Estou feliz, pois é real Pra sempre quero esse amor Eu sei que lutas eu terei Mas nesse amor Eu viverei bem junto a ti O seu amor me faz voar Me faz viver Me faz sonhar Feliz pra sempre eu serei Vivendo com você Somente com você Bem junto a ti Eu quero estar Renunciando outro amor Mas que palavras eu terei Pra te dizer Que só você me satisfaz O seu amor Me faz voar Me faz viver Me faz sonhar Feliz pra sempre Sempre eu serei Eu serei Todos os dias da minha vida Eu viverei Sonhando junto com você O seu amor O seu amor Me faz voar Me faz voar Me faz sonhar Feliz pra sempre Sempre eu serei Eu serei Vivendo com você Somente com você Sonhando junto com você Sonhando junto com você Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei